Uma das minhas coisas favoritas sobre Rogue Legacy é como em metade do tempo que você tenta abrir o jogo, você não consegue, aí você tem que reiniciar o Steam, o que sem dúvida alguma é uma coisa, mas é... Ok, Rainha Bárbara... Ah, quer saber? Nha, vamos... Vamos com... Ah, não, aqui sem dúvida alguma, e vamos simplesmente seguir em frente sem comprar nada. Ok, beleza, o que a gente pode comprar aqui? Ah, oh yeah, isso é melhor, tem mais peso, mas acho que isso não significa muito, mas acho que... Ok, armadura, bom, bom, ótimo, mais magia, não é super necessário isso aqui, meu? Oh, aumento de dano crítico e vampirismo, mas isso provavelmente... Quer saber? Aumentar dano crítico, eu acho que é bom. Bom, bom, eu estou no limite do peso. Acho que eu teria a capacidade melhor dependendo da categoria do personagem, mas nós temos um pulo duplo, isso é tremendo. Ok, runo da retaliação... Devolve dano... Ok, isso parece bom... Pera aí um instante... Ok, você pode equipar múltiplas coisas. Isso aqui não simplesmente parece... Tipo, extremamente bom... Dano retorna para os inimigos? Ok, então, tudo bem, o resto... Travar o castelo, etc, eu não estou interessado sequer remotamente nesse tipo de coisa, mas... Ok, será que eu... Ou... Eu não vi exatamente todo... Todas as características do meu personagem, isso é um problema, porque tipo... Qual é o do ponto de interrogação? Tipo, o ponto de interrogação significa... Sei lá... Esquecer do mapa ou coisa parecida? Eu não me lembro... Mas, tudo bem. Ok, simplesmente ter um pulo duplo aqui é algo que tem... Significância tremenda. Oh yeah, normalmente eu tenho que lembrar de como funciona o sistema de dashes, que não é exatamente a coisa mais natural do mundo. Isso leva pancada aqui de bobeira. Sem dúvida alguma é como você começa uma tentativa em roguelike. Quer saber, ao invés de sair explorando uma sala inteira aqui, a coisa mais inteligente de se fazer é, tipo... Ir para um canto... Oh, esses inimigos aqui são irritantes. Porque, tipo, olha a quantidade de projéteis. Projéteis que meio... Oh, se canjeceram quando atingem o teto. Meu, como... Como dizia disso? Quer saber, para falar a verdade, eu tenho que ficar olhando para baixo. Eu vou morrer aqui. Isso é, simplesmente, a realidade. Não era isso que eu queria. Oh, meu Deus! Magias são enviadas para o lugar errado. Yeah! Ok, isso foi desastroso. Uma coisa que eu tenho que aprender aqui é que, tipo... Lady Chun-Li... Eu posso, simplesmente, completamente... Desistir. Ok, altos críticos... Barreiro de fogo... Quer saber, altos críticos. Eu acho que isso significa que eu vou ter vida baixa, mas... Tudo bem, de um modo ou de outro. A propósito, aparentemente, nós somos feitos de fumaça ou coisa parecida. Ok, tamanho grande. Não era o ideal aqui que eu queria, mas... Tudo bem. O importante... Mel, novamente, eu vou ter que me acostumar com isso. Mel, a quantidade de vida que a gente tem. Isso é tão pouco... Que comparado com o que você costumaria normalmente ter. Mas, é, vamos tentar ir para cima primeiro. A propósito, bela animação daquele esqueleto se virando de uma direção para outra. Simplesmente, uma virada horizontal ali. Bom, eu ia dizer estilo paint, mas tem uma animação ali. Se paint tivesse animações para esse tipo de coisa, eu simplesmente iria consumir um monte de recursos necessários. O que, certamente, iria resultar em... Ai, viu só? Viu só? E é por isso que jogar com anão vale a pena. Ah, seria legal se eu tivesse visto isso aqui na última tentação. Ok, tá. Tudo bem. Eu compreendo. Isso, simplesmente, segue um ciclo normal aqui. Então, tudo bem. E a maneira que você atinge coisas embaixo de você... Tipo, é metódico e vale a pena você fazer isso lentamente mais do que qualquer outra coisa que eu estou fazendo. Morrendo? Ah, eu não tive nem a oportunidade de virar as costas. Meu, sequer ganhei. Eu não sei. Ou teleporte. Condução de... Ah, espaços aleatórios realmente não parece bom. Mas... Ok. Flexibilidade? O que raios isso significa no contexto desse jogo? Eu não tenho a menor ideia, mas... Ah, yeah. Talvez seja melhor eu ir mais pra baixo. E etc. É meio que incrível que, tipo, eu estou jogando pior aqui agora e morrendo mais rápido do que... Nas últimas tentativas. Mesmo tendo mais coisas aqui. Pera aí, o que aconteceu ali? Eu acho que eu fui atingido por alguma coisa ali, mas... Oi, é. Eu peguei... Novamente... Personagem com quantidade baixa de vida. Eu acho que... Quer saber? Eu acho que isso é a coisa mais importante em termos de sobrevivência. Mas tudo bem. Certamente, eu devo conseguir encontrar... Eu devo conseguir encontrar um baú aqui, não é verdade? Ok, deixa eu... Ah, quer saber? Eu queria me livrar daquele olho que está tentando nos atacar. Ok. Eu ouvi... Tipo, a tela tremeu ali. Por que a tela tremeu? Eu não tenho a menor ideia. E honestamente, isso é algo que me preocupa. Obter um franguinho por aqui seria... Olha, a coisa mais fantástica, mas eu provavelmente não obterei. Ok, então vamos simplesmente prosseguir. Hum... Só encontrando salas de passagem... E eu novamente... Oh, isso... Esses são os espasmos. Os espasmos são... Simplesmente fazer a tela tremer, porque tipo... Se esse é o caso, isso definitivamente não é uma característica que é ruim aqui. E eu consegui mais ouro ali. Isso... Pode valer alguma coisa no futuro ali. Ok, beleza. Não estou muito bem em termos de quantidade de vida, mas... No fim das contas, eu estou sobrevivendo. Aqui é um pouquinho mais complicado, porque eu tenho que atingir esse inimigo duas vezes. Mas... Eu encontrei dois frangos ali. Isso... Isso é tremendo. Isso é fantástico. Ok. Ali não tem nada de super interessante. Aqui... É simplesmente menção de jogo antigo dos... Ok. Não tome dano. Mais fácil dizer do que fazer. Ok. Tudo bem. Quer saber? Vamos acabar com... Oh. Não dá. Ok. Vamos lá. Isso é usado... Oh! Meu! Eu quase aprendi. Ah. Tanto faz. Ok. Uh. Quer saber? Vamos. Isso... Isso é perfeito. Uh. Tem o 460. Yeah. Vamos ver o que mais eu consigo. Oh. Isso aqui aumenta a quantidade de peso que você pode ter. Ótimo. Uh. Melhorar o mago. Melhorar o dano mágico. Aumentar ataque. Oh. Vamos! Ah. Eu não posso liberar shinobi. Ok. Tudo bem. Vamos simplesmente liberar algumas coisas baratas e o resto não importa. Ok. Pelo que eu me lembro, aquele castelo que você pode construir tem muitos andares. E tipo, isso eventualmente... Oh, meu Deus. A velocidade absoluta aqui. Ok. Velocidade alta. Capacidade de pular alta. Isso é bom. Yeah. Simplesmente faça coisas aparecer ali. Isso permite que eu tenha uma noção melhor de escolher. Ai, ai, ai. Eu não tinha visto as armadilhas ali, como você pode ter percebido. Ok. Normalmente levando dano de bobeira bem no início. E é, eu sabia que um desses retratos ia ser um retrato falso. Tipo, você não simplesmente coloca um retrato imediatamente na frente do outro daquele jeito. Tipo, isso não é estético. Isso é o oposto de estética. Eu me pergunto se... Você ler diários ali tem alguma coisa a ver com, sei lá, você talvez liberar... Oh, o que é isso? Peraí. Hein? Ah, pensei que você pudesse entrar ali em cima. Porque, tipo, normalmente aquilo eu acho que é um indicador. Quer saber? Talvez a flexibilidade tenha a ver com você entrar em espaços pequenos. Eu não sei. Ok. Temos aqui lugar. Temos esse lugar. Vamos continuar subindo por enquanto aqui. Tipo, assim que eu chegar na próxima área, eu vou simplesmente dar a minha volta. Tipo, uma coisa boa nesse jogo é que os inimigos, eles permanecem mortos. Eles não voltam nem nada. Isso é bom. Se bem que, para falar a verdade, eu acho que tem algumas salas que têm geradores. O que, obviamente, vai contra essa regra. Mas tudo bem de uma maneira ou de outra. Ok. De novo com isso aqui. Certo. Você só tem um tiro. Uma chance. Ok. Cinco machados para destruir a maior quantidade possível. Ok. E isto é... Oh, peraí. Mais um. Eu acho que eu ganhei. Ok. Ótimo. 460 de ouro. Maravilhoso. Ok. E ele vai me dar... Um baú que contém... Baú de sangue? Hum... Hum... Me pergunto o que isso significa. Certamente isso parece como motivo de preocupação para mim, mas... Tudo bem. Ok. Beleza. Eu encontrei um chefe. Tem um teleporte aqui conveniente. Isso é bom, sem dúvida alguma. Será que eu sou capaz de derrotar o chefe? Isso é algo que... Quer saber? Para falar a verdade, eu acho que vale a pena simplesmente guardar todas as minhas magias até o momento estritamente necessário de ir no chefe. É, é, é. Olha só todo esse ouro que eu estou ganhando aqui. Isso é bom, isso é fantástico, isso... Ou... Não tome dano. Ok. Eu consigo fazer isso com as coisas que eu tenho. Ok. Qual é? Objetivo? No meio do caminho? Mas não importa. Yeah. Valtru. Ok. Espada adquirida. Realmente é algo... Oh, yeah. Eu sabia que eu ia levar uma pancada ali. Era meio inevitável. Mas... O importante foi o sucesso. Ok. Ah, isso foi estúpido pra caramba da minha parte. Tipo, podia simplesmente ter retornado ali de boa. Mas não. Eu decidi simplesmente ser mais agressivo. Tipo, pra falar a verdade, nesse tipo de jogo, ser extra agressivo, dependendo da situação, é a melhor coisa que você pode fazer e a coisa mais segura que você pode fazer. Então, isso é o que resulta em situações como essa. Que realmente não são nem um pouco boas. Ok. Oh, oh. Tem um baú ali. Portanto, isso aqui é um bom lugar. Ok. Nós estamos fazendo progresso real. Levei um semi-instagiba ali, o que eu acho que eu qualificaria como o oposto de progresso real. Mas tudo bem. Ei! Mais uma planta era o que eu precisava. Ah, ok. Vale a pena você ir por aqui. Oh, o pulo duplo é tão bom. Eu acho que, eventualmente, eu devo conseguir, sei lá, um pulo triplo em algum lugar. Mas, eu não sei. Ainda tem muitas coisas pra eu liberar aqui. Eu me lembro de, tipo, basicamente o momento que eu parei de jogar Rogue Legacy em, sei lá, o que. 2013, 2014, acho que por aí. Foi justamente porque eu não tava progredindo muito entre tentativas. Ok. Isso aqui é arriscado. Mas, ei! Valeu a pena, sem dúvida alguma. Ok. Beleza. Velocidade é tão boa. Oh, oh, oh. Ok. Ih! Covardia vale a pena nessas situações. Ok. Sai fora, sai fora. Ah, sabia. Ok. Ok. Eu preciso de cura. Isso é urgente. Bom, já tomei muitas pancadas aqui. Então, certamente, siga em frente. É a coisa mais inteligente. Pelo menos, tipo, uma coisa que eu percebi é que, assim que você entra numa sala, você não é imediatamente atacado por todos os inimigos. Porque se as coisas funcionassem desse jeito, esse jogo não seria um jogo bom e não teria feito tanto sucesso quanto ele fez. Porque, tipo, isso é design, obviamente, ruim. Ok. Lembre-se. Você tem que ser bom contra... Ah, quer saber? Tá tudo bem. Por favor. Filho da mãe. Meu, nunca imaginei que, tipo, zumbis básicos fossem ser um problema desses, mas eles estão sendo. E é mais uma espada. Ok. Tipo, espadas são objetivamente melhores algumas do que as outras. Eu não sei. Eu acho que deve ter algumas que funcionam melhor em algumas situações que outras. Eu não sei. Estou começando a achar que desafiar o chefe é algo que eu deveria fazer. Mas, enquanto isso, vamos para... Isso aqui não leva a gente para lugar nenhum. Eu completamente interpretei o mapa de uma maneira errada. E não me perguntem como exatamente eu fiz isso. Por favor. Oh, oh, oh. Ouro, ouro. Ótimo. Ah, eu realmente gostaria mais se eu ganhasse um franguinho ali, mas não. Oh, é isso que eu queria. O franguinho que eu queria. Bom, a partir daqui eu posso... Yeah, me teleportar aqui de volta. É, vamos voltar para o início. E vamos com muito, muito cuidado aqui. Ah, ok. Direita. Oh, ok. Yeah. Oh, eu sobrevivi. Como? Eu não sei. Como você ativa isso? Dessa maneira. Oh, eu não acredito que eu consegui fazer isso funcionar. Oh, quase. Isso foi um tremendo de um quase. Ok, então. Vejamos. Ok. Medo de galinhas. Condução de eletricidade. Realmente não sei qual é a da eletricidade, mas... Ok, então. Chakran. Vamos lá. Não sei qual é a consequência ali do medo de galinhas, mas tudo bem. Eu acho que aumentar a capacidade de peso é importante. Assim como liberar shinobi. Ok, super rápido, super fatal. Sim. Sério? Believe it. Aumento de chance de crítico. Barganha com Karunt. Eu não sei o quão significativo isso aqui vai ser, mas tudo bem. Melhorar o mago. Não, eu aceito isso aqui agora, no entanto. Ok, espada maior. Isso parece simplesmente melhor. Isso parece simplesmente melhor. Isso parece simplesmente melhor. Muitas coisas que parecem ser muito melhores. Mas, neste momento... Vamos ver isso aqui. Ok, correr. Ou... Espera aí. Hein? Oh! Oh, você equipa coisas em lugares diferentes. Então, acredito que eu poderia, tecnicamente, ter um pulo triplo. Se eu assim desejasse. Interessante. Oh, isso parece excelente. Simplesmente aquela recuperação de vida. Quer saber, eu acho que recuperação de vida é potencialmente a coisa mais importante de se obter aqui. Ok, vamos conseguir esse capacete. E lá se vai a quantidade de dinheiro que eu tenho aqui. Oh, quer saber, 203 de vida parece bem grande. Oh, eu estava pensando por algum motivo que eu tinha o Shinobi ali, mas esse não é o caso. E é trágico que nós não estamos indo rápido aqui, mas... Ah, já começamos bem. Mas... Ok, eu recuperei... Oh, recuperar dois pontos de vida com toda a pancada? Isso parece incrível. Olha! Ok. Esse inimigo aqui é um problema. Eu imagino que, eventualmente, o jogo vai se sentir fazer salas inteiras repletas daquele tipo de inimigo. Então, isso é um problema, potencialmente. Ok. Regeneração de vida realmente boa. Vou investir muito nisso quando possível. Ok. Derrote todos os inimigos. O jogo provavelmente vai tornar isso aqui, literalmente, impossível. A não ser que você tenha armas corretas. Quer saber? Eu acho que chest ali, eu acho que especificamente significa peça do peito. Eu estou começando a achar que o momento de enfrentar o primeiro chefe é agora. Porque, yeah, isso parece um build bem decente. Simplesmente ter alguma recuperação. Ok. Ah, qual é a tua? Ok. Ok, ele ataca três vezes. Ok, então, simplesmente, ataco mais ele. Um, dois e três. Ok. Não imaginei que subchefe fossem existir aqui, mas de boa. Ok. Merda. Ok. Quando você mata inimigos, você recupera a vida. Não quando você atinge inimigos. Bom de se saber. Oi, 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 oi. Ok. Preocupante, mas está valendo. Ah, ok. Levei uma pancada extra ali, mas compensou. Especialmente com algo chamado Bloodsword. Ok. Vamos ver se a gente consegue derrotar Kidder. Tipo, eu me lembro de ter... O que me atingiu? Espinhos. Tinha espinhos ali. Ahn... Ok. DPS está realmente baixo, mas está indo. Ok, ok. Desde que eu não fique excessivamente atacando, vai estar tudo ok. E é... Ali foi burrice minha. Simplesmente mais pura burrice. Vamos lá, eu consigo. Eu consigo. Ok. Não seja atingido. E aí é, ok, ok, ok. Kidder, você irá... Caíder. Ei, maravilha. Provavelmente eu já poderia ter derrotado ele antes, mas está tudo ótimo. Eu acho que você tem que, tipo, re-derrotar os chefes todas as vezes que você faz isso aqui, mas tudo bem. Uh, e você ganha aumentos de vida permanente isso aqui. Certamente uma coisa boa. Ok. Primeiro sucesso concreto aqui. Ahn, qual é a disso? Oh. Ok, você simplesmente escala aqui e vai... É realmente necessário. Eu não entendo qual é a dessa torre. Sinto que isso é algo que vai ter um propósito mecânico maior no futuro, ok? Ali é ruim. Isso aqui também é ruim. E eu vou cair fora. Porque, tipo, eu preciso dar uma surra em mais inimigos para recuperar a vida. Isto é algo importante. E é certamente aquele baú ali no Maia que a gente revelou. Tem alguma coisa boa. Mas, sabendo que eu vou instantaneamente acabar morrendo ali, ahn, absolutamente o que é isso. Ou... Recuperação de vida. Ah, aquilo é uma coisa que você só ativa uma vez. Ou existe um certo potencial de aquilo, tipo, se regenerar. Porque, sei lá. Algo sobre o... Hein? Oh, eu entendo. Tem medo de frango. O que significa que é embaçado quando você recupera a vida comendo frango. Ok, tudo bem. Tanto faz. A gente conseguiu mais ouro. Ahn, eu acho que chega um ponto aqui nesse jogo que, tipo, a quantidade de ouro que você recebe nas coisas é diminuída no certo ponto. Mas eu não tenho certeza se eu estou completamente correto ou não. Mas, enfim, não importa. Ok. Eu imaginei que aquele quadro fosse um quadro inimigo, mas, felizmente, não foi o caso. Ok. Ahn... E essa aqui é embaçado? Quer saber? Bem menos mal do que eu imaginava. Mas, ainda assim, eu consegui dar um jeito de levar pancada ali. Realmente... Oh, 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 pera um momento. Yeah! Quer saber? Eu acho que aquilo foi algo bom. Ter medo de frango. Ok. O que a gente tem aqui em cima? Oh! Oh! Ok. Eu acredito que... Oh! Quer saber? Esses inimigos são bem menos mal. Quer dizer, o dano que eu levei ali foi, meu, que terrível. Mas, mesmo assim... Uh! Aquilo foi relativamente boa. Ou qual é? Sério? Ou... É, lembra que eu tinha dito sobre salas de spam nesse jogo? Pois é. Isso aqui absolutamente conta como uma delas. O jogo realmente adora secretamente ser Bullet Help. Tipo... Eu acho que não existem muitas pessoas que considerariam Rogue Legacy realmente um Bullet Help, mas, tipo, ele é, de certo modo. Meu, como eu consegui atingir ele ali sem... Tanto faz. Ah! Ok. Primeiro, acabar com isso. Ótimo. Hum! Ok. Eu absolutamente tenho a chance... Oh! Ok! Aquilo deu certo. Eu acho que você ataca mais baixo quando você está pulando... Característica bizarra, se for o caso. Mas, tudo bem. Ahm... O que a gente tem aqui em cima? Ahm... Oh! Algo excelente. Ok. Chance de ganhar dois prêmios. Ok. Cinco machados. Beleza. Eu acho... Que eu, tipo... Dominei... Como lidar com isso. Não! Peraí. Tem mais um machado. Yeah! Ok. Eu acho que eu vou ganhar todas as vezes. Isso não foi a minha melhor tentativa. Mas tudo bem. Peraí. Chance de ganhar dois prêmios. Mas eu ganhei somente um. Tipo... Será que é possível você... Literalmente... Ahm... Limpar... Aquele minigame e conseguir tudo? Porque... Yeah! Isso é algo que vale a pena treinar, se for o caso. Eu ia dizer... Talvez com outras armas seja mais fácil, mas... Você só pode fazer aquilo com o machado. Faz parte do jogo, então... Eu não sei. Ok. Lentamente... Ua, 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 ua. Volta aqui. Yes! Mais recuperação de vida. Ah, percebi uma coisa. Essa recuperação de vida que você recebe com o frango... É tipo... Percentual, não é verdade? Ah, qual é? Levando dano desnecessário. Meu... Me surpreende o fato dos... Os nubis serem genuinamente perigosos ali. Ahm... Ok. Yes! Pão! Meu favorito. Ok. Ok. Adeus. Ah, quer saber? Simplesmente ver aqueles canhões... Diagonais ali... Não é algo que enche... A minha alma de confiança. Especialmente considerando que, tipo... Ok, isso aqui leva a gente pro mesmo canto. Ok. Acabar com... Os magos aqui... Uuuh... Poderia ter sido mais limpo do que foi. Honestamente, quando você está lidando com magos... Todo trabalho é trabalho sujo. Ok. Sei lá, eu sinto que... Parece... Um slogan de algum tipo de reality show da Discovery, mas... E ali na direita nós temos o que... Ok. Se eu não me engano, aquela floresta é a segunda área recomendada... Que tem um aumento de dificuldade menor do que você seguir pro Maia. Então... Se eu conseguir limpar... O... A parte principal do castelo aqui... É pra lá que eu vou. Porque... Honestamente, não é como se eu tivesse... Outros lugares pra ir. Mas... Tudo bem. Ahm... Peraí, sério? Eu sinto que esse lugar aqui... Seria um lugar que... Deveria ter... Um baú ou coisa parecida, mas... Sei lá. Talvez... Tenha frango. Ok. Nada. Oh! E aqui eu acho que vai acabar te levando... Yeah! A terra da escuridão. Ah... Como vocês podem perceber ali, tem... Tem uma gimmick muito boa naquele lugar. Isso eu não me engano... Eu acho que aquela é a terceira área. Oh, qual é? Recomendada. Ah, quer saber ou não? Eu acho que eu vou ignorar todos os inimigos aqui. Ah... Olha só... Para... Quer saber? Ah, isso não foi super bom. Como é que eu... Vou lidar... Oh, eu sou baixinho o suficiente. Ok, tudo bem. Ah... Yeah! Spam! Ah... Será que eu vou conseguir... Sobreviver... A esta... Horrível... Tela de horrores? Sim! Apesar de tudo. Novamente. Recuperação de vida aqui. Simplesmente tremenda. E eu vou absolutamente... Sei lá... Investir mais aquilo. Porque simplesmente vale tanto. Ok. Chances de eu acabar morrendo aqui... Mais altas do que elas deveriam ser. Mas... Existem chances de eu ser heróico aqui. Ok. Número 1. Acaba com o canhão. Ótimo! Isso melhora as minhas chances de sucesso. E agora eu só lido com esse esqueleto. E isso é um sucesso. Ah... Ok, então. Eu acho que isso é o castelo aqui completamente limpo na área principal. Maravilha! E agora... Ah... Ok, completamente limpo ele não está. Por que eu pensei que eu poderia simplesmente atravessar o fogo ali como se nada acontecesse? Eu não sei. Mas tudo bem. Eu não sei qual é desses negócios roxos ali brilhantes. Isso parece como algo que tem algum signo... Ou você leva dano ali. Se você encostar no frango. Ups! Ah... Papai Noel ali atrás. Por quê? Será que isso é tipo uma chance rara daquilo acontecer? Eu não tenho a menor ideia, mas... E esse aqui é um lugar ruim. Ali embaixo também. Mas esse é o que eu... Ok, quer saber? Só porque um esqueleto é grande não significa que ele vai ser um problema proporcional ao seu tamanho. Ele pode, às vezes, simplesmente ser um alvo mais fácil de se atingir. Eu sinceramente não me lembro de qual é o chefe dessa área, então... Ok, assim que esse mago ataca, bom de se saber. E, ah, saber o que você está fazendo é, honestamente, uma das partes mais importantes do roguelike mais do que qualquer outra coisa. Ah! Reflexos e etc. Nada disso é tão importante quando você sabe o que está fazendo. Ok, hora de pegar o que tem aqui. Ah! Olha, eu simplesmente pensei ali que eu fosse ganhar algo, uma planta ali. Por isso que eu não apertei botão nenhum, pensando que o jogo iria congelar para me demonstrar. Mas, ah, isso não é o caso, evidentemente. Ok, extremamente corredor de Castlevania, extremamente lugar hostil. Ah, eu não vou me preocupar muito em subir ali em cima neste instante. Ok, acabar com o... Eu acho que é agora. Eu acredito que é aqui. E, ah, eu acreditei que eu estava correto, mas... E, ah, sem dúvida alguma, isso foi a minha melhor tentativa até agora. Será que no próximo episódio eu consigo passar pela segunda área? Boa pergunta! Boa pergunta! Boa pergunta!